Pessoal, e tem prisão agora, ao vivo, Abni Caetano na Central de Polícia. Central de Polícia, Central de Flagrantes, olha só o que a Polícia Militar, policiais do 5º Batalhão da Força Tática, acabaram conduzindo aqui justamente para a Central de Polícia. Substância análoga à maconha, temos aqui também crack, cocaína, e rachixe, também artane, maquineta, passa no crédito, ou no débito, e essa arma aqui, calibre 38, e inclusive uma quantia de dinheiro. Isso aqui foi justamente encontrado com um jovem de 27 anos na região ali do Nício de Oliveira, em Mangabeira. Portanto, foi trazido para cá, para a Central de Polícias, vai ficar a cargo agora do delegado de plantão, e o trabalho da Polícia Militar foi feito justamente no Nício de Oliveira, em abordagem de rotina, e acabaram encontrando tudo isso aqui, ó, dentro dessa bolsinha aqui, tá certo? O jovem de 27 anos já se encontra por aqui, e o trabalho da Polícia Militar foi feito. Portanto, essas são as informações aqui, direto da Central de Polícia, e, inclusive, essas munições intactas. O trabalho foi feito, portanto, eu volto aos estúdios da TV Arapuã, com imagens dele, Ramon Mota, Abini Caetano, Ferinha da Informação, para a TV Arapuã. Olha aí, parabéns à polícia.